e vai ser bem sincero e tem que mentir muito ser sincero que que eu vou te dizer né E aí vamos ver se voltou ao normal eu estou aí com medita eu queria ter que gravitar um silenciador um silenciador e uma mira não a mira não eu leio só que deu para ser bastante scrap para poder pelo menos pegar as coisas que precisa vou quebrar essa pedra aqui só para sumir ela daqui e deu pelo menos depois que eu quebrar assim ainda elas spawnam rápido de volta sabe e é bom que dentro da mina elas sempre spawnam no mesmo lugar ela já spawnou as caixas tudo de volta e aí e aí eu vou mexer e aí 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 o modelo do modelo não o negócio do teclado tipo ele muda de teclado a bnt para americano e tal aonde isso é tipo eu tô aqui jogando russ eu aperto contra o para agachar e aperto o W para dar para frente quando eu aperto o shift para ele correr ele fica mudando o teclado tempo inteiro bem bem chato isso e pegar esses combustos aqui e tem que fazer que eu sei que com ele a senhora e o breu que tá isso aqui e não tem batida aí não tem aqui tem a noite o cara que eu lembrei o negócio de visão noturna da hora gravitar na mesa dois aí é baratinho eu tinha consegui escreveu e o problema que é ruim de andar aqui ó mas não enxergo na e o chefe e aí e deixa eu ver se eu acho a bota a base de scrap lá a nossa senhora não dá para ver nada e ver que tem um negócio vermelho lá no fundo a senhora e o cagaço que eu vou tomar aqui tô só me guiando pelo mapa tô só vendo o cagaço que eu tomar cagaço tô tomando tô comendo até uma galinha aqui que escutei agora a nossa senhora e é muito estranha de andar assim é muito estranho de andar assim e aí 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 eu vou passar ali na rota da priola eu vou dar esses clarão e aí a maior medo o problema é estar na rota do scrap apareceu um bote né que lá é é o que mais tem é bote tem bastante bote e aí e eu não quero ligar a luz para não chamar atenção e aqui eles tem um monte a que ver com o que será que tem uma print que alguém tirou de todos os nomes e aí e aí oxi e aí eu tenho que esperar mais um mais uma meia hora para dar as nove horas vamos ver quanto que fechou a média de hoje e lá mas acho que meio que dobrou a produção porque antes era 3.000 3.000 por dia 3.000 pouquinho agora tá dando 6.000 praticamente as pessoas não servem menos no o teu aí não mudou tanto assim é claro que te mandei se dobrou o teu vai dobrar o meu também é pois é eu também acho ah eu queria ter tudo 30 e 60 na minha RIC a TI? a TI senão não tem graça o que foi a letra? a placa boa o que? as melhores que nem o Bairn lá ele sempre fala as 30 e 60 i e as... como que a... as 30 e 70 são as melhores placas que tem depende a que tiver é mais barato né isso é a Gurchin? E aí 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 e quando que amanhece isso aqui aqui ó aqui iam eu não aguento arizes chover agora elli o barril aqui E aí O que é isso? Que papel desgraçado Escutando um barulho batendo no chão Tem alguém aqui perto? O papel rolando no chão É pelo portário antes de eu sair É pelo portário antes de eu sair Helicóptero de ataque Ai meu deus eu não consigo construir Meu deus Nossa senhora E ele veio reto em mim homem Nossa ele veio muito rápido Ai que susto Tá indo para trás Ele veio voando Agora ele me pegou Eu saí correndo para tentar construir Porque eu não conseguia construir ali perto Daí Um dos três Oxi caindo um cacto ainda mais É um jaguarão Não é que ninguém me mata né Para eu poder pelo menos conseguir farmar em paz Oxi Isso aqui eu não quero mais Isso aqui eu não quero mais Só coisa boa Só engrenagem Mas dropa muita coisa boa E ela Tipo o loot é 5x Ele tem mais coisa né Não é Não é 1000x mas tá bom É não 1000x não é 1000x é outras conversas né Bem mais fácil Não é Não é Não é Eu só vou pegar os mais raros Nossa Agora eu acho que achei outro semi Vou jogar essa picareta mais velha fora aqui O bom é que aqui a gente não precisa nem craftar arma né Porque tem tanta arma que tem hum Dias de cringe O que você acha? É, vamos ver. Boa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, aqui era bom. O que você acha? Não, não. Aqui né, se eu precisar da tua ajuda, pena que não tá funcionando. vou falar com a admin, pra ver o que ele disse. Ta. Não, isso aqui eu não quero combustível. Nem vou cantar mais combustível. Vai na tua... Solta. Senhor, me deu dor no pescoço de ficar lixando um negócio lá que eu tava lixando. Na plantadeira? É, eu tava lixando um ferro lá. Ele ficava olhando pra baixo com a lixadeira. Machuca. Pedra, eu nem tô precisando. Pedra, o que mais tem é pedra. Eu tenho Predator Missile. Será que pra que serve isso? Não é. Não sabe nem se é isso. Missile ou Predator? É, eu não sei pra que serve isso aqui. Não é nada. Outro dia o Eduardo achou um, agora achei outro. Nunca vi isso aqui. O cacto ainda me... Me encostei no jaguarão. O bicho tem uma máquina de moer lá na frente da nossa casa. Máquina de moer o que? Aquela de reciclar, sabe? E tomar as coisas. Tá no jogo? Aham. Na frente da casa é a bandeira, não pode pôr na frente da casa. Mas eu não sei, alguém que colocou lá, não sei. Alguém colocou, não foi você. Não, não. Ficava lá. Alguém colocou lá e ficou. Ou é do mapa. Mas eu nunca vi uma mesa daquela embaixo da torre de energia. Só corre, corre. Desgrila, agora o que que eu levo? Ah, vou deixar essas munições aqui, nem que é. E os planos pra amanhã é o que que são. Trabalho o dia inteiro. Amanhã, aquela menina que era da clínica que saiu de férias. Daí tem que ver com a patroa amanhã. Tem manhã dos detalhes ainda pra acertar. Ainda não terminaram aqui ou lá? Eu faço teste aqui e não dá. Eu faço teste lá, dá aí. Ixi, maria. Daí vou... Chamei ela pra fugir do outro amigo. Também. E daí eu vou entrar lá e eu vou lançar, ela vai acompanhando. Se der certo o meu lançamento, daí o problema tá não funcionando. É. Tem essa também, porque às vezes é o cara. Tu fica ali quebrando a cabeça pensando que tem alguma coisa errada, às vezes é o cara que não... Cara, você não tem noção. Eu botei mensagem em tudo que o programa faz. Aí ele fala, tô fazendo isso, agora fiz isso, agora fala aqui. Tá certinho, entendeu? Sim. Mas que diabo, fiz um monte de lançamento hoje também pra testar. Mas eu até acredito, porque às vezes a gente fala pro cara, ah, não, é facinho, é resumitado. Ela faz isso, isso e aquilo. Daí tu já fica, ah, vai dar certo, né? Deu cara, não, não deu certo. Daí tu fica quebrando a cabeça, mas será que tem algum problema? Será que... Daí tu vai lá e faz exatamente o que você falou pro cara fazer e dá certo, né? É. Daí tu fica... Eu não posso falar, né? Eu tenho que... Sim, sim. Então pode ser que o funcionário dela tá... A funcionária dela tá comendo bola, né? Eu tenho que primeiro provar. Tem que provar, é. Então vamos tomar todos os outros. Final, não dá. Se não a gente passa por errado ainda, né? Hum. Eu tenho... Completa razão. Não dá pra dar bola também. Tem que dar bola, tem que funcionar. Não, tipo, eu digo não dar bola pra pessoa, né? Ou pro... Ah, não, não, mas eu não. É. Só que se eu descobrir que ela tá dando problema, eu vou ter que falar pra patrudão. Ah, não. E daí cria trito, cria marrom, aquele negócio todo, sabe? Uhum. Aí não tem o que fazer. Pior coisa, né? Uhum. Nossa, foi... Quando que foi? Foi sexta agora? Ah, picha, eu tava fazendo live, ó. Mas eu não sabia que era live do aniversário da loja. Eles começaram live nove horas da manhã, ó. Eles eram dezesseis, sorteio e mais um PC Gamer ainda. Hum. E eu entrei só no final, bem dizer, porque eu entrei já era... Eu entro sempre três horas, né? Uhum. Entrei três horas lá pra ver como que tava. E daí já tava praticamente no final. Eles começaram nove horas da manhã. Uhum. Fazer o quê? Eu só participei dos últimos... Sorteio que teve. Mas tá bom. Fazer o quê, né? Hum. Não tem muito o que fazer. Não consegui ganhar nada mesmo. Não deu certo igual. Nossa, faz parte. Ah, o porco. Parece que ele vai pra onde a gente tá indo. Ah, o porco é complicado. É. Ele segue? Eu tô vendo um drop cair lá. Tá meio longe. Mas... Mas alguém te chamou. Eu comprei onde está. Porque naturalmente ele não cai ali, não. Eu comprei três caixas. Deu que comprar três caixas. E hoje... Comeu pastel de salame... Comeu pastel de salame hoje? Não, hoje não. Ah, não. Leitinho sem querer. Se tinha alguém por perto, escutou. Esse é o que pode usar... Joguinho encardido. Tá jogando aquele livro que tu falou? Uhum. Mas tinha que ter um jogo novo pra nós tudo entrar e jogar. O que? Eu não... Eu tenho esse jogo já faz... Não, esse é raio, idiota. Uhum. Esse é o jogo. Eita. É, então. Tinha que achar um joguinho aqui, tudo nós jogasse. É. Carregar o jogo. O que que mais tem aqui? Não, tô tomando o chão. Pô senhora, a quantidade de scrap que eu peguei. O que que tem mais pra moer? Dá vontade de moer essa doze aqui também. Esses negócios aqui eu já nem usa de tanto que tem. Achei. É, esse aqui é o peito. O que bom que o moedor é rapidão. O senhor deu quantos mil, dele? Nossa, deu 3.500 de volta. Ah, consegui voltar. Boa. Isso aqui é bom que ele salva o jogo depois, continua depois. Ah, da onde parou ele salva. Ah, isso é bom. Ah, o Sledgehammer. O Heavy, caraca, não dá pra usar o Sledgehammer. Ah, quebrei a perna. Caralho, caiu lá de cima. Errei, eu pulo. Quase. Sorte que aqui tem vida extra, tipo, tu vai fazendo as coisas, vai jogando, tu vai ganhando vida extra, né? Geralmente tu fica com 120, devido o tempo inteiro. Uxi, o parkour tá ruim hoje. Depois eu tenho que mostrar pro Eduardo lá que tem um probleminha que nós não calculamos. O que que tá ruim? Nós temos um problema que nós não tinha calculado. Que é aquele negócio da... Que dá pra voltar por onde você entra ali. Tem tipo uma escadinha bem pelo canto. Tem uma escadinha? É. Então não conseguiam sair, né? Isso, tipo, a gente não sabia que tinha. A gente tentava pular por cima, sabe? Mas dá pra sair bem, devolvo. Vou sair bem tranquilão, sem quebrar a cabeça. O cara deve ter saído e dado risada demais. Ah, maluco. Vou pegar mais uns coisa de álcool aqui. O resto eu vou guardar. Ah, tem 800 coisa pra... 800 dinheiro pra vender, ó. 800. Aí, 5. Vamos ver. 800 dólares. Vai dar 40 RP. Aí, ó. Deu 75. O Eduardo tá aqui desmaiado ainda. Chegou a molecha. Tá desmaiado. Tá doido. Deixa eu aqui que eu tenho a mais aqui. Com sorte, sozinho aqui. Acho isso. Ah, tubo de metal. Tem bastante tubo de metal. Ah, aqui o pack de tubo é 100. Lá no zombie era... 40, eu acho. Eu nem lembro bem certo. Acho que era 40. Nossa, todas as armas que eu usei nas centros já repulso. Já repulso tudo de novo. De tanta que tem. Nossa. Tem muita, 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 muita. Não é 1000x, mas em quantidade de arma... Tá se superando. Gordura. Não, não tem gordura. Aqui é a componente. Vou colocar as câmeras aqui. Nossa, Pedro, deve ter 24. Dá pra raidar umas basezinhas mais... Sem vergonha. Mais básicas. É. Tipo aquelas umas que nós gastamos... As C4 de Vardy ali. Não vai precisar. Ataca tudo peito de velho. Tudo peito de velho. Tá tudo certo. Sacana. Vou colocar mais dinheiro aqui. Dá pra vender mais um barra shopping. É, vai dar quase um cada. Pega um item. Ah, é que eu não tenho o suficiente. Agora vai. Agora deu certo. Nossa, eu sei sem bandagem. Se eu tome um fregão lá, já era. Sem bandagem é complicado, né? Não tem muito o que fazer se o cara tem a imprensar. Isso é muito frio. Tchau, obrigado. Ah, isso aqui tem que colocar aqui. Nossa senhora, é muito grande o pé aqui. Ah, o único problema de usar fornalha elétrica é que você não consegue carvão, né? É, eu não gosto nem carvão. É, eu não gosto nem carvão. Ah, eu consigo vir aqui. Ah, eu não gosto nem carvão. Ah, eu não gosto nem carvão. Ah, as fornalhas aqui. Tava tentando lembrar onde que era as fornalhas. Não. Eu nem ia, eu não sei mais onde que ia. Então, como é que era as fornalha elétrica? Qual? Ah, Marisa perguntou pra mim se eu queria boia. Ah, tá. Mas que dúvida, diga. Ah? É o Dravala. Meu Deus, onde que foi parar a madeira? Eu tinha um monte de madeira. Ah, mal. Eu coloquei algum baú lá em cima. Mas eu vou pegar esse aqui e matar os caras com isso. Tá. Beleza. Dá uma saídinha, tá bom? Positivo. Comer uma boia. Tá, então beleza. Talvez eu vá tipo esse. Até mais. Tá, beleza. Até mais. Vou fazer uns carvãozinhos, senão depois a gente não consegue fazer pólvora. Aí, ó. Olha que legal a poeirinha que sai. Muito legal, muito legal. Tá bom que agora se tiver algum cara aqui, dá pra abrir a portinha aqui e olhar antes, né? Oxi. Que é um pregale fogo daqui, ó. É, não tem uma visão muito boa, mas dá pra olhar. Pelo menos, tem uma janelinha. Aí, ó. Não tem mais comida, né? Tem que ser detalhe, pelo menos. Deixa eu ver aqui tem. Mais nada. Esperar terminar dançar essas. Nossa, aqui já terminou? E aqui também. É, derretem rapidão, né? Mais rápido que tudo, ó. Obrigado. 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 Oi. Boa noite. Acabei de voltar. Estava chantando. Kwan Driver. Boa noite. Tudo bom contigo, guri? Acabei de voltar. Um delay no live. Fazer o que? e eu tô confirmando um negocinho aqui rapidão E aí pronto e aguardar esses hoje eu nem lembro se eu peguei tá peguei a nossa 2.000 cada pé aqui E aí e para 24 dias aqui tem bastante carvão ficar vamos colocar tudo lá em cima pegar os quinhentas e as 500 metal delta ou não eu me travia tudo aqui a barra de mais bonita junto tá bom também cara E aí tá meio frio aqui no sul mas tá bom E aí como que tá vai de onde E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou colocar aqui mesmo é um pouquinho de madeira é bom sempre ter junto porque na hora do apuro E aí E aí e é que se eu morrer não não faz muita falta isso aqui e hoje aí é frio também cara tá doido eu jurava que era quente Minas 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 Gerais bem legal aí bota bastante café né E aí o cafezinha é bom também e por incrível que parece o pessoal gosta de tomar café quente né que eu não sei se ele é certo na verdade mas eu gosto de tomar café gelado E aí E aí tá frio aqui mas tô tomando um tererê e você não pode faltar e aí 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 e para mim e muito bom E aí E aí e não sei que é pão e eu gosto é que eu fiz até agora que eu percebi que eu tinha feito E aí E aí e estava um chuvão E aí é desse tipo trincana na verdade eu só fiz com água peguei água gelada nem coloquei gelo porque tá muito frio tipo assim não tá frio que nem no invernão né mas tá um pouco frio E aí e dá para passar frio viu daí eu nem coloquei gelo só água gelada mesmo é mas é bom o interior é só com água é uma erva bem bem da boa não tem quem não queira né e no verão eu tomo duas jarra de dessas térmicas que eu tenho por dia no inverno eu tomo todo dia também mas é vai menos né porque é frio e eu pensei que tinha alguém ali e aí e aí é um pouco de madeira e aí 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 você trabalha com alguma coisa Melhor Melhor Vem pra cá Ah tá, isso aí estuda Não, mas é isso aí, tem que estudar É, o que eu ia te dizer? Mas a tua família trabalha com alguma coisa? Não sei de onde você conhece o canal também Se tu conhece por causa dos vídeos de agricultura Ou por causa dos vídeos de computador De Aliexpress Que agora vai ficar parado por um bom tempo até Ver o que vai normalizar Eu queria continuar comprando coisa do Do Aliexpress pra fazer vídeo Eu gosto de fazer esses vídeos Mas, por enquanto vou dar uma segurada né Tá muito incerto Olha que legal Apareceu a sugestão Nem sabia que o YouTube recomendava os vídeos Mas é a like Bacana Se quiser Aí no canal tem uns vídeos de De Aliexpress Tem uns vídeos de É, a última das placas que eu comprei foi a Olha lá, um Três Lobos lá As últimas placas que eu comprei foi a As últimas placas que eu comprei foi a Caralho Que susto Eu pensei que era um player Era um bot ali Então inclusive As vezes você caia a live do nada É porque bugou Porque bugou a placa da AMD A AMD é muito bugada com o driver Meu Deus Eu nunca vi como que pode Nunca vi como que pode Exato, exato É, tem bastante pessoal aí de Aí de Minas que trabalha com agricultura É por isso que eu pedi se não era No que que você trabalhava né Hum Oxê Estão raidando É, uma vez eu gravava mais vídeos de De agricultura Mas é que uma vez eu tinha menos máquina Era mais tranquilo Agora não tem nem tempo para respirar direito Quando eu penso em fazer alguma coisa Acabou o tempo Não dá tempo de gravar nada Seria legal, tem tanto conteúdo bacana Seria legal de gravar Mas não sobra tempo Acho que tem um bot aqui maluco Se eu consigo pegar essa caixa aqui Se eu consigo pegar essa caixa aqui Vou deixar quieto Eu não vou querer tretar com o bot A fazenda É nossa mesmo É da família É da família Trabalho né Trabalho né Trabalho para o pai né Caralho Eu tenho que trabalhar Tem outro bot aqui Tem outro bot aqui Tomara que ele não me veja Sai vazado daqui Antes que ele me penere de tiro Ah Ah ele tá mais aí para baixo Tem que levar aqui perto Ai 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 Gostei no cacto Tira esse seringa aqui Eu não vou nem levar Bate alguma coisa que eu não precisava mais levar Que eu nem lembro agora o que que é Mas depois eu vejo Ah não vou pegar aquele ali Senão o bot vai ficar incomodando Hummm 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 Tô fazendo uma rota de scrap aqui É tô raidando Com certeza Aqui na direção para o norte Ah pode ser lá na estação de gás No missile Ih dai Ah Farms no later Joguei muito Muito, muito mesmo Inclusive eu mexia com mod Se eu olhar os vídeos mais antigos Eu vivia fazendo Editando mod E postando mod Só que Sei lá Eu acho que passou a fase do Do farming Tá louco? Só do farming 15 eu tenho 1500 horas do jogo lá na Steam Os outros farming eu nem sei quanto que tem Mas tem muita hora Mas é da hora o jogo jogar Eu gosto Hummm Ultimamente eu tô jogando bastante o Rust aqui O Rust é bom Muito bom Só que é um jogo difícil Que nem eu Não jogo o dia inteiro né Geralmente entra só a noite pra jogar Aí é complicado O Rust pra você manter uma base tem que ter um time grande que pelo menos um do time tem que jogar o dia inteiro Aí não tem como jogar o dia inteiro né Ah Aí complica né É a Rust vicia cara Você começa a fazer uma coisa Ah vou ali só dar uma farmadinha Fica 5 horas jogando Direto Ah o Rust é muito bom E eu jogava Eu joguei mais o antigo Rust Antes de mudar pra essa versão nova aqui Inclusive eu tinha 200 horas só do Rust antigo Eu tentei jogar o Rust novo quando atualizou Mas daí eu não me adaptei muito né Daí eu comecei a jogar guarda de novo Mas agora eu já peguei mais o jeito Eu tô com quase 600 horas só desses últimos meses Sei lá Nem sei quanto tempo faz que eu tô jogando Mas faz um bom tempo já É o Rust 25? Não entendi a pergunta Não entendi muito bem Oi, tô ficando cego olhando pro sol Ah esse aqui é um carro normal Acho que eu nem tô pegando combustível Nem vou pegar combustível Poxa ele tem a base de um cara ou não? Ah não, ele deve ser a coisa da estação ali E o Rust antigo antes desse Ah, eu não lembro o número É aquele Rust que só tinha um mapa Que os gráficos eram bem diferentes Esse aqui Eu comecei a jogar logo quando lançou o Rust Bem no início quando lançou Quando... no início mesmo lá Antes de... Antes deles mudarem os... Porque quando começou o Rust tinha... Tinha zumbi Zumbi radioativo Tinha zumbi azul, zumbi vermelho, não sei o que Aí eles trocaram o zumbi pelos porcos e pelos ursos É... Eles trocaram a versão que... Pelos porcos e pelos ursos depois Que daí fazia mais sentido no... No mundo apocalíptico assim Porque o jogo não é de zumbi, né? Ele é um jogo diferente, mas survival mesmo Na época eles tentaram que era a fase do... Como que é a fase do... Survival, né? Tinha o DayZ, tinha o... O Rust Tinha vários jogos bem assim, bem parecido Ah, eu nem lembro o número de versão, mas então deve ser Já que você tá falando, deve ser Muito bom Tem que dar uma farmada boa Oh, o DayZ eu joguei, eu acho que uma... joguei, eu gosto do DayZ Só que o DayZ é um jogo difícil Nossa Senhora É muito difícil de jogar o DayZ Sozinho é quase impossível jogar solo O cara tem que ser muito bom pra jogar sozinho Mas eu tenho o DayZ, eu acho que eu joguei umas 150 horas De DayZ É, o DayZ também, eu comecei naquela fase... Na real engine antiga ainda, né? Que daí mudou pra... Agora ele tá mais bonitão Mais otimizado e tal Mas eu jogava na versão antiga ainda O mapa é o mesmo O mapa é bem dizer o mesmo Oxe, o cientista ficou na égua Putz, eu não trouxe bandagem E eu não tenho nada pra me curar, vou vazar embora antes que eu morro Mas é um jaguaro E ele tá mirando em mim ainda Eu tenho que levar sempre bandagem junto Ainda bem que parou o sangramento O DayZ é muito bom Eu... eu... eu acompanhava bastante o... Eu me lembro da época que tinha o mod 2 Isso! O mod, isso mesmo Antes eu não cheguei a jogar o mod do Arma 2 Mas todo mundo que quando começou o DayZ falava desse dito mod aí Aí eu até comprei o Arma 2 O Arma 2 Operation Era o Red Que usava o mod lá pra poder jogar É muito massa Mas o mapa do DayZ é basicamente o mesmo, né? Bem legal Eu acompanhava bastante o... O Loganzi Não sei se tu lembra do Logan Eu só acompanhava ele do DayZ Ele que apresentou todos esses jogos sobre a sobrevivência ali O Logan O Logan era o cara Pena que ele parou de fazer vídeo Gostava muito dos vídeos dele Gostava muito dos vídeos dele Procura aí no YouTube É Logan Espaço Z Ele fazia vídeo de tudo que é tipo de jogo de sobrevivência Muito bom Muito bom Muito bom Hoje em dia eu acompanho o... Tem outro cara que eu acompanho agora que grava vídeo de DayZ Que ele joga bem Mas agora eu não lembro o nome dele, tenho que ver Jogar fora Jogar fora Tenho que achar o nome do cara Nossa corda nem precisa mais deixei aqui que dropa a corda É... 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 Tem esses dois aí também Que eu acompanho O FA e o Lobo Mas tem um outro... Aí tá na ponta da língua o nome Aí... Aí... Agora eu não me lembro do nome dele Rico Game... Rico Gameplay Rico R-I-Y-C-C-O Cara... Esse cara... Joga muito DayZ O cara sabe jogar de verdade O machado... Rico Gameplay Pode acompanhar o canal do cara Que o cara é bom Esse eu garanto Ele faz umas play muito da hora Ele joga também aquele... Não é scan... Ah... Escape from Tarkov Só que eu não... Eu não curto muito Escape from Tarkov Só que eu não... Daí eu só assisto os vídeos de DayZ dele Vou pegar essa pedra aqui Uhum... Ficar preparado aqui Senão os cara ficam escondidos num canto aqui Perigoso Os cara podem armar emboscadas Ficar... Seguiu... Comentemente eu tinha um cara batendo aqui na porta Ah é... Aí. Consegui... Ai, 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 ai Aí do lagô Lagô aqui, lagô ai Tô lembrando que tem as fornalhas aqui mesmo Liga Ah tá, pensei que não ia ligar Fica cuidando aqui agora Só cabe 100 no capacete, 100 combustíveis Deixa eu dividir esse aqui Eu não sei se ele derrete mais rápido ou não Mas tá valendo, deixa eu dar um... Acho que tem dinheiro lá pra vender Opa, aqui Pompilinha Barra Shop Pra vender mil Aí, ó Tem 130 RP Deixa eu ver, organizar os itens Cara, molam, acho que tem bastante já Nem sei se precisa mais Engrenagem É, engrenagem até que usa, né Mas também não precisa de muito Essas lâminas aqui também dá de começar a moer daqui a pouco Três packs de 100 Três packs de 100 Uma picareta aqui No baú Aqui Exatamente O rico dá a cada Lé nos caras que é bonito de ver É bonito de ver os vídeos do cara Ah, quando o cara sabe jogar É outra conversa, né? Não tem nem choro O cara sabe fazer a gameplay Vou gravitar umas bandagens Vou gravitar umas 10 tá bom Porque senão Quanto que é o pack? Ah, 20? Ah, então deve ser mais Mas eu vou levar só 20, tá bom Não tem a comida Aí é complicado Mas o machado eu vou colocar aqui O machado eu tenho o melhor Eu gosto de assistir os vídeos do rico Eu só não gosto Ele, ele Ultimamente ele tá jogando naquele mapa Tem outro mapa que eu não lembro Que não é oficial do DayZ Aquele mapa lá eu não curto muito Agora o mapa que ele joga os oficial Tanto o Livonia quanto o Xernaros Nossa senhora, é muito bom Aqueles lá eu gosto de ver os vídeos Aqui vai demorar pra derreter Eu vou colocar o... Que eu tenho aqui, não Aqui Ah, não Aquilo é o Namausk O Namausk eu não curto muito também Bem lembrado Tem esse também Mas é um outro, outro mapa O Namausk é oficial também Se eu não me engano É um outro que não é oficial Tô tentando lembrar o... O nome daquele um Não é na neve É um que tem tipo Umas matonas fechadas Assim Eu não lembro agora Como que é o nome Vou craftar umas pólvora de uma vez Aqui Aí já gasta um pouco dos carvão Aqui, ó Ele tá tudo em pólvora de uma vez Aí, ó O da neve O da neve foi engraçado Um vídeo que o... Que o Alanzoca fez Jogando lá no Namausk Foi engraçado Mas se for pra assistir Jogar Eu não curto muito também Ah, eu tenho que pegar o Scrap Pra desbloquear o... Esse negócio aqui na Workbench Cadê? Cadê o silenciador? Silenciador Esse mapa mesmo Esse mapa mesmo Esse mapa Não curto esse mapa, cara Não sei porquê, bicho Não sei porquê Tinha um mapa Norma 3 Que tinha um modo lá Que... Que era bem legal Um matão fechado Eu gostava E agora Esse aí do Deizinho Eu achei muito legal Cadê o silenciador? Eu acho que o silenciador Eu nem sei isso aqui É, não é working Cadê você? Cadê você, silenciador? Ah, tá aqui Achei Pesecker É, então Você é bem ligadão No Deizinho também Nossa, o Deizinho É um jogo que eu sou Doente pelo jogo Que eu gosto mesmo Do jogo Esse daí Se eu pudesse jogar Fazer live de Rust De Deizinho Eu faria Só que daí Jogar sozinho É foda Daí não consigo Que eles outros Tem que... Eu queria que meus amigos Comprassem pra jogar Mas só Só compraram o Rust Daí O Rust é mais de boa Pra jogar É, o Xernaros Na minha opinião É o melhor que tem O Xernaros É o melhor que tem É muito bom O Namask Não é ruim Só que ele é muito Difícil de jogar O cara tem que saber Fazer as coisinhas Senão Não vai pra frente Também, né Deixa eu ver Aqui Acho que a munição Do outro É na Work 3 Deixa eu ver É aqui mesmo Ah, já vou aproveitar Desbloquear o laser Explosivo C4 Ah, faltou 125 Ah, não acredito Será que eu deixei No baú lá embaixo Nossa, aqui é o ar de 400 Pila Deixar ali Ainda não derreteu tudo Ah, aqui tem um monte Vou deixar tudo aberto Aqui Estou em casa Que escurão Cadê a mesa? Cara, acredito que eu não sei Qual que é a história Do Namask Não faço ideia Tem uma história do mapa? Tem uma história do mapa? Não sabia Cara, vou desbloquear Vou desbloquear esses negócios Aqui O Work 3 Está tudo desbloqueado Só faltam as peças De carro Mas essas ali Eu não vou usar Por enquanto Caramba Caramba Isso aqui é bom Aprender Isso aqui é da mesa 2? É, a mesa 2 Ah, o Night Vision Está aqui embaixo Isso aqui é bom Eu vou aprender mais depois Tem que precisar mais Ah, aqui já sabemos Bastante coisa Deixa eu ver Se consigo gravitar o laser Ah, eu quero o silenciador E o laser Eu preciso de De tal Fragments Metal também Normal Uxi, o que que eu fiz? Ah, o silenciador É o favorito Ah, tá Qual que é o outro? É o laser Esse mesmo Ah, precisa de componente eletrônico Acho que tem aqui Ou aqui Ou aqui É aqui Esse aqui Opa Eu vou atacar a mirinha Agora Dá pra dar Aí dá pra dar tiro Que não faz barulho nenhum Aí, guri Agora ficou má Like, like, like Like, like, like Ah, ele é tudo baseado na vida real É, que todos os mapas do Deysi São soviéticos Digamos assim Entre aspas, né Porque eles são É um jogo Russo, né Só que Essa é do mapa Do Namás Que eu não sabia Eu não sabia Dessa que você falou Bom saber Bem legal Deysi é muito bom, cara Nossa senhora Se eu pudesse jogar direto Eu ia jogar as Deysi Mas Não tem ninguém que jogue Fechar essas portas aqui Senão daqui a pouco Entra um louco aí É, só esperar derreter isso aqui Mas você Joga Joga Deysi ou não? Ou só assista que nem eu? Porque eu tenho jogo pra jogar Mas eu não jogo Eu não sei jogar direito Eu só assisto mesmo É que nem o PUBG O Player Player Knows Battleground Aquela É um jogo que eu gosto muito Tenho ele Tentei jogar Mas não Não consigo jogar Meu Deus do céu Não teve jeito Opa Só assisto Porque eu não consigo Jogar É É, eu também Não assisto Porque jogar Não é Tipo assim Por mais que tu tenha O jogo E tente jogar Mas se você não Se adapta com o jogo É complicado Vou deixar Esse escarvão Aqui no armário mesmo Chele 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 Estou precisando de um helicóptero. Deve estar em alguma parte do mapa. Deve estar aqui no comboio. Estou precisando de um helicóptero. 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 Você resolve. Estou precisando de um helicóptero. na live, mas infelizmente não tem como tirar esse tele aí. E aí 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 É só isso que eu vou morrer. As armas e as outras eu vou deixar ali. Acho que é isso. Opa. 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 Tá, Matias. Vai dar muita coisa. Vai dar muita coisa. Tá maluco. Tem coisa pra caramba. Tá maluco. Tá maluco. Vamos lá. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos desbloquear as coisas. O binóculo era bom, hein? Ah, nem precisava ter desbloqueado aquilo ali. Isso aqui também é bom, hein? Tchau. 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 Aqui, aqui, hand switch, sei lá. Acabou! Agora acabou de vez, tem sobrou só uns scrap. Não tem problema, pelo menos estamos com bastante coisa desbloqueada. Vou pegar esses metal delta aqui e colocar lá na mesa lá em baixo. Acho que vou deslogar também. Já queima bastante. Tem que deslogar lá em cima, não sei porque eu venci aqui em baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Nem vou deslugar ali, vai que buga, né? Ai, não, mas tá chão do valor, acho que deu pra fazer bastante coisa, nossa. Opa, lugar errado. E boa. Mas valeu por hoje, tá bom demais. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado pra quem assistiu e fez parte, tamo junto. Espero vocês na próxima, e é nóis, valeu, falou!